Em buscar uma nova unção, só o Senhor tem poder pra dar Só Jesus é minha salvação, eu sinto que Ele está neste lugar Quando cheguei, aqui orei com fé, fechei os olhos e contemplei Jesus De joelhos vi em cada irmão, em cada olhar o brilho de uma luz E esta luz, é Jesus que chegou aqui É Jesus pedindo que apresentemos nossas mãos Podemos ver, nossas mãos não estão marcadas Mas as mãos de Jesus estão furadas Pelos pregos lá da cruz Mas isso é que é amor Amor pra suportar Foi pregado e massacrado ali Sem nada reclamar Isso é que é poder Poder pra reassumir Os pregos continuam gravados na cruz Mas Jesus está aqui Aleluia! Os pregos continuam gravados na cruz Mas Jesus está aqui Que a salva do meu Senhor Amém! Amém!